Um acidente deixou a mulher gravemente ferida hoje, foi bem no centro de Londrina. O acidente aconteceu aqui nesse cruzamento da rua Rio Grande do Norte com a Niterói, no centro de Londrina. A moto Honda Today acabou invadindo a preferencial, ela descia pela rua Niterói, quando acabou colidindo com a moto CG que vinha pela Rio Grande do Norte. As duas motos acabaram caindo aqui no chão e a informação inicial é de que a condutora da moto Honda CG, a Priscila, tinha tido ferimentos graves, inclusive estava inconsciente. Foi uma colisão leve, porque eu estava só andando devagar, eu estou um pouco machucado, mas pouca coisa, estou bem. Agora ela está um pouco mais machucada. O senhor estava descendo a Niterói, a Niterói tem que parar para dar preferência aqui para quem vem da Rio Grande do Norte. O senhor não viu essa moça a hora que ela vinha? Ela vinha longe, eu ia, para dar uma meia parada, ela vinha longe, aí eu desci. O senhor calculou que pela velocidade dela dava para o senhor atravessar? Ela vinha longe, estava correndo bastante, e aí bateu quase a traseira. Sargento Paulo César, a informação que entrou para vocês é de que ela estava inconsciente. Exatamente, assim que entrou essa chamada, via 193 da Central do Corpo de Bombeiros, dizendo que se tratava de uma vítima de motocicleta com motocicleta e uma vítima inconsciente. Vocês chegaram ali no local, qual era o estado dela? Chegamos no local, ela estava realmente inconsciente, já pedimos o apoio da equipe médica do SAMU, que prontamente esteve ali para nos auxiliar, e conduzimos até a Santa Casa. Qual o quadro dela nesse momento? Inspira bastante cuidados, traumatismo de crânio, traumatismo de tórax, então vai ter que passar por radiografia e também tomografia para saber certinho o que está acontecendo. Esse trauma de tórax se preocupa por quê? É um trauma de tórax fechado, então não sabe o que foi rompido, o que foi machucado ali dentro. Então tem que passar ali por radiografia e o crânio passar por uma tomografia para examinar realmente o local onde foi o trauma. É imprevisível o que pode acontecer a partir de agora? É imprevisível, então já foi entregue para a doutora aí na Santa Casa e ela está providenciando esses exames. Um acidente muito grave hoje no centro de Londrina, hein? A motociclista Priscila Aparecida Bezerra, 31 anos, encaminhada então para a Santa Casa, correndo sérios riscos de perder a vida, vamos só rezar e torcer para a recuperação dessa jovem senhora, né? Está lá, continua internado na Santa Casa, Priscila Aparecida Bezerra. Obrigado.